Acompanhe a nossa programação também pela homepage valetvplay.com Curta o Facebook do Sociedade de Ação Programa este que está no número 104 e começou desde julho do ano passado Então temos muitos programas no Facebook do Sociedade de Ação Vá lá, curta e veja todas as entidades carentes, filantrópicas, pessoas de associações Que fazem ao bem o próximo sem querer nenhum retorno O nosso programa também pode receber críticas ou sugestões pelo e-mail Sociedade em ação sempre arroba gmail.com Sociedade em ação sempre arroba gmail.com Curta também o nosso aplicativo, o aplicativo da Vale TV para o sistema Android Você que tem um aparelho eletrônico, um tablet, um smartphone Vale a pena você baixar o aplicativo da Vale TV e ter a Vale TV no seu aparelho eletrônico Nosso programa sempre em nome das nossas parcerias culturais Sem elas nós não estaríamos aqui falando para você André Schneider, advogado e associados André Schneider, advogado e associados na rua Sapiranga 90, sala 904 Rua Sapiranga 90, sala 904 e também no telefone 3097-3747 3097-3747 Recanto Tropical Garden Na Recanto Tropical você encontra tudo para o seu jardim Projetos paisagísticos, árvores centenárias, plantas exóticas, palmeiras de grande porte E vasos exclusivos para você Tudo isso na Avenida Vitor Hugo Kunz, 1386, bairro Hamburgo Velho Recanto Tropical Garden No telefone 3097-4414 3097-4414 Acessoria, extrema assessoria em direito imobiliário Especialista em questões imobiliárias e tributárias Ações civis e família Extrema assessoria na rua 24 de maio 545, bairro Vila Rosa E também no seguinte telefone 3273-8880 3273-8880 Estrema assessoria Nosso programa também Parceria de Chico Ferraz Automóveis Me ajuda que eu te ajudo Chico Ferraz na Avenida Pedro Adamos Filho 3921, bairro Patria Nova Chico Ferraz No telefone 3065-1107 3065-1107 Também no 9326-4724 Anote aí 9326-4724 Vai lá, faça uma visita Você quer trocar de carro Tome um cafezinho E o Chico Ferraz também na internet ChicoFerraz.com.br Hoje eu tenho imenso prazer de trazer as pessoas que praticam o bem da Casa de Acolhimento Anjo da Guarda, localizada aqui em Novo Hamburgo, no bairro Rio Branco. Comigo, Carla Jussin, coordenadora do acolhimento institucional da ABF, que administra esta casa, e também o diretor Eduardo da Costa e Silva. Dona Carla, obrigado por estar aqui no Sociedade em Ação. Bom dia. Bom dia. A ABF que agradece a oportunidade de estar aqui na Eze Renato, porque a gente tem um trabalho muito lindo, eu considero uma atividade muito linda, né? Em tantas unidades que a ABF administra. E é uma oportunidade única a gente poder divulgar isso pra comunidade. São muitas pessoas que praticam bem. São muitas instituições que ajudam o próximo. Então nós trazemos aqui instituições como a senhora trabalha, porque vale a pena fazer essa divulgação. Eduardo, diretor, obrigado por estar aqui também no nosso programa. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. E queremos falar para o seu telespectador e para vocês aqui o quanto a gente faz o bem e o quanto a gente também necessita com que a comunidade nos ajude também nesse trabalho tão bonito, que é cuidar das crianças. Coordenadora Carla, a ABF, que é a Associação Beneficiente Evangélica da Floresta Imperial, com muitas casas de acolhimento, praticando muitas ações para a sociedade civil, né? A ABF trabalha com dois tipos de serviço, que é o educacional e a assistência social. Na área de assistência social, a ABF tem muitas casas de acolhimento. Tem em Itacoara duas, tem em Esteio duas e no serviço de acolhimento aqui em Novo Hamburgo são quatro espaços. É o Anjo da Guarda, o Lar do Menino, o Bom Pastor, que é adultos, e o albergue que a ABF também administra aqui na cidade. Só para dar uma informação aos nossos ouvintes, é um padrão institucional, uma ordem, uma solicitação, na verdade, que não se divulga o endereço da casa de acolhimento Anjo da Guarda. Porém, eu posso falar que é no bairro Branco, isso eu posso, né? É, pode, pode. A gente não pode divulgar, é uma orientação que a gente tem do serviço de assistência social federal, estadual e municipal, que a gente não divulgue endereços, porque as crianças estão em medida de proteção. E essas crianças, o diretor Eduardo, chegam através da justiça? Como que vocês recebem essas crianças lá no bairro Rio Branco, na casa de acolhimento Anjo da Guarda? Sim, todas as crianças estão por medida, por... Judicial. Judicial, exatamente. Elas chegam para nós com uma guia de acolhimento e elas vêm, passam, então, pelo conselho tutelar, chega até o juizado, o juizado, então, ele coloca lá através de uma guia de acolhimento para qualquer uma dessas casas, no caso a nossa, para o Anjo da Guarda. E, assim, nós recebendo essa guia de acolhimento, nós recebemos essa criança, então. A criança, então, está sobre a nossa tutela. E chegam bastante debilitadas, principalmente psicologicamente? É, as crianças, elas vêm por vários motivos, né? Vários tipos de situações, né? Violência. Violência, não só física, mas também psicológica, né? E todas as crianças, já estando no nosso espaço, nós fazemos um encaminhamento, então, para os... Para psicólogos, né? Profissionais. Profissionais da área da saúde, né? Para que a gente possa estar cuidando dessa criança de várias formas. E são crianças, chega um bebê de colo, idade zero, posso falar assim? A nossa casa acolhe crianças de zero a 12 anos. Zero a 12 anos. Exatamente, então, às vezes, vem crianças que vêm direto do hospital, nasceu, e vêm direto do hospital. E tem outras crianças que vão para casa, aí acontece algum tipo de situação e depois vêm para nós também, né? Tudo por medida do judicial, né? Mas é de zero a 12 anos a nossa casa acolhe. E são quantas crianças ao todo ali? Hoje nós temos 20 crianças, hoje, na nossa casa, acolhidas, né? Já tivemos mais esses dias, mas algumas retornaram para casa, outras foram para outros espaços do nosso município, outras casas que foram redistribuídas, né? Sim. Que também tudo por medida do judicial também, até a troca de casas também vem do judiciário. Coordenadora Carla, é espantoso e também preocupante o número de crianças, como ele está citando, né? Vindo do hospital, nasceu e já foi retirado do responsável porque não tem capacidade de... Ah, a gente tem hoje um... De acolher, né, no caso, da educação. A gente tem, Renato, uma demanda muito grande de usuários de substância psicoativa. E isso é uma demanda crescente, não se tem um controle sobre as pessoas, né? Em toda a classe social, né? Em toda a classe social. Então, o bebê, ele nasce e ele já é avaliado pela assistente social do hospital e encaminhado. É toda uma rede que compõe esse serviço. Saúde, educação, que é o que o Eduardo está colocando. A criança, ela chega no serviço de alta complexidade, a gente chama de alta, porque, realmente, o serviço de acolhimento, ele é alta complexidade. Ele passou, a criança passou por toda a rede. E, realmente, o conselho tutelar e o judiciário chegam no momento que não existe mais uma possibilidade da criança continuar no seu vínculo familiar. Ele é rompido naquele momento, mas o trabalho que a casa faz é reestabelecer esse vínculo, tentar ao máximo que essas crianças voltem para a família extensa. E citando também que o anjo da guarda é a única casa que acolhe bebês em Novo Hamburgo. Então, esses bebês, eles são, muitas vezes, encaminhados para a adoção. É destituído o poder familiar, não é uma coisa de a criança entrou, agora já é destituído, não. É todo um processo jurídico, o judiciário também tem normas a seguir. E tenta resgatar essa criança de volta para o seio da sua família. A primeira tentativa é essa, porque a criança pode vir do hospital 5-0, mas ela pode ter uma avó, ela pode ter um tio, ela pode ter um padrinho, uma madrinha que queira acolhê-la. Que é a família extensa que nós falamos. Que é a família extensa que a gente cita no serviço de acolhimento. Eu tenho um seguinte questionamento, não sei o posicionamento de vocês, que estão cotidianamente convivendo com essa situação. Mas, por exemplo, um casal que tem esse filho, que esse casal não tem condições. Não tem condições. É um casal que o pai é drogado, a mãe é drogada, daí retira-se a criança dessa família e coloca-se no lar. Aí procura-se um parente desses dois. Eu acho que, de qualquer forma, a criança não vai ter um contato com esses pais tão problemáticos? Esse é o meu questionamento, entendeu? Será que tem que realmente procurar alguém da família que, mesmo assim, essa criança vai ter um contato com esses pais? É que existe uma rede e a gente segue orientações do serviço federal, nacional, do nacional, do estadual e do municipal. Então, o mais indicado é que ela continua tendo um vínculo psicológico familiar. Mesmo com essa família? Mas ele, os pais são destituídos. A gente já teve vários casos de crianças pequenas, bebês, que voltaram para o seio familiar. Não pai e mãe, mas voltaram para a família extensa com determinação judicial de distância dos pais da criança. É, porque é o meu medo esse, né? Essa criança que, às vezes, sofre violência dos pais, aí dá para uma avó que mora na casa do lado. E aí? É, que tem todo um cuidado. É feito um estudo social sobre isso. Tanto dos técnicos que compõem a casa, que é um assistente social e psicólogo, eles fazem toda uma avaliação para isso acontecer. E o judiciário também tem o serviço social. Então, muitas vezes, o judiciário encaminha esses pais para avaliação psiquiátrica e o judiciário mesmo faz o estudo social. No que é o estudo social? Porque são termos que a gente utiliza no serviço e a comunidade não conhece. O estudo social é como é a casa, como é o pátio, como é o vizinho, como é a casa do avô, como é a casa da avó. O bairro, no caso, né? Como é todo o lugar onde a criança vai, como é o quarto da criança, por exemplo. A família tem condições de ter uma cama, né? E essa orientação toda é dada para a família. Precisa ter uma cama, precisa ter um espaço isolado, não pode ser um espaço todo. Se ajuda, se busca a rede, que é os CRAs, que são os CAPs. Toda a rede é envolvida quando essa criança retorna. Quando ela vem para o serviço de acolhimento, imediatamente se busca toda essa rede. E muito através de voluntariado, que o Eduardo pode falar um pouco, das pessoas que se aproximam da casa para apoiar o serviço. Eu quero falar sobre o voluntariado, com o Eduardo, após o nosso intervalo com os nossos apoiadores. Hoje o assunto é importantíssimo. Claro, todo dia temos assuntos importantes aqui na Sociedade de Ação. Mas a Casa de Acolhimento Anjo da Guarda é a única na cidade de Novo Hamburgo que recebe recém-nascidos. Então, é muito importante, é a única na cidade que tem esse trabalho. Claro, essa casa ligada à ABF, que é a Associação Beneficente Evangelica da Floresta Imperial. Volto daqui a pouco, falo com o Eduardo e também com a coordenadora Carla, aqui no Sociedade de Ação. Música Música Legenda Adriana Zanotto